Pararara! Começou! Desculpa a nossa falha! Começou! Graças a Deus! Desculpa a nossa falha, gente! Ai, tá doendo o pé aqui, gente! Sapato doendo! Ai, caramba! Deixa eu tirar aqui! Isso daí! Robert, tamo lá! Pedimos desculpas pela pequena demora Tivemos que resolver uns imprevistos Durante O... O começo do jogo A câmera bateu Recomeça agora, vamos lá! O gol da Costa Rica aconteceu Quando a gente tava fora Pedimos desculpas a você! Costa Rica 1-0 0-0 Wallace Vamos lá! Canal Gavião Fantástico! Rui Cabeção! Olha o Rui Cabeção! Olha o Rui Cabeção aí, Cebá! Jogou no teu time, né, Ura? Rui Cabeção! Lateral direito! Jogou no Botafogo! Jogou no Botafogo! Jogou no... Jogou no... Jogou no Botafogo! Jogou no Botafogo! Jogou no Botafogo! Cadê o meio pra pegar essa bola aí? A bola tá alta aí, ó! Vamos ver o que vai acontecer! Vamos ver o que vai acontecer! Vamos ver o que vai acontecer! Andrés Rios! O Bale... Tava chocado o Bale! Júnior César! Júnior César! Estão mandando esporro em todo mundo, Júnior César! Tá boladão, Júnior César! Vamos ver o que vai acontecer! Show do esporte! Olha o Pedrão, a grande Pedro! Boa sorte na semifinal! Parabéns pela classificação hoje, hein? Obrigado, hein? Vamos! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Aé! 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 Cruzamento Costa Rica 1x0! Costa Rica tá chegando lá! Pô! O Vicente! O jogo continua Rogério Ceni Grande Rogério Ceni Tricampeão do mundo Grande Rogério Ceni acabou de chegar Vamos ver o que vai acontecer Campeão brasileiro também pelo Fortaleza Rogério Ceni Rogério Ceni ganhou Quatro brasileiros Da Série A pelo São Paulo como jogador E como treinador ganhou pelo Fortaleza Pelo time de Raimundo Fagner Campeão brasileiro Botou o Fortaleza na Série A Fortaleza estava um tempinho fora Fortaleza voltou para a Série A Vamos ver o que vai acontecer Série A com os dois grandes do Estado do Ceará jogando Vamos ver o que vai acontecer Esse é Mário Tilico na direita Olha quem chegou Doutor Doutor Sócrates Sócrates brasileiro Sampaio Vieira de Oliveira Grande doutor Vamos ver o que vai acontecer Valeu Olha a jogada Olha o perigo Olha aí O Leandrão O Leandrão tem crédito pelo gol que ele fez No jogo passado É um grande jogador Jogou no Botafogo também Jogou no Vascão Jogou no Vascão Foi campeão da Série B nos dois times O Vasco não chegou a ser campeão em 2016 Mas O Leandrão jogou no Botafogo e no Vasco na gama Robert Esse é o Fábio, lateral direito Irmão do Rafael Rafael Não está jogando mais Jogaram no Fluminense E agora estão jogando fora do Brasil Estou fazendo carreira no exterior 18h55 Léo Valência Comodoro Zé Moraes Aí Rubens Souza Machucou Entrou no lugar do Batata Entrou machucando Machucou o braço Não está legal não Não está sentindo ali o Rubens Souza Ele está jogando meio que Podemos dizer Na forçação mesmo Porque Ele não está legal Cruzamento Quem é que vai Vamos ver o que vai acontecer Olha o Doutor Sócrates Daqui a pouco tem Doutor Vamos ver o que vai acontecer O melhor futebol do mundo no canal Gavião Fantástico A esquerda azul Ei Perivaldo Que vacilo do Perivaldo Deu falta do Leandrão no Perivaldo Ele disse que o Leandrão Emburrou o Perivaldo Leandrão não gostou Então tem minhas dúvidas Achei que o Perivaldo Achei que o Perivaldo Botou a mão de propósito mesmo Interpretação do juiz A favor do México Vida que segue Vamos lá 21h47 21h47 Olha aí Sérgio Ramos Sérgio Ramos Cala Brinquedo Vamos fazer o seguinte Vamos para o break O Jailson pegou A gente vai para o break Daqui a pouco a gente volta A gente vai para o break Vida que seja